A gente volta a falar da morte por atropelamento de Wilke de Jesus Costa de 28 anos. O caso ocorreu no dia 2 de abril deste ano, quando o ciclista que seguia pela rodovia 265 na zona rural do município de Itaporanga da Ajuda, foi atropelado por um motorista que bebeu e depois foi dirigir na rodovia estadual. O condutor do veículo parou o carro para retirar o corpo da vítima do parabrisa. À época, a polícia informou que o homem recusou ser submetido ao teste do pafômetro, mas confessou que havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O que surpreende é que ele foi ouvido e liberado. A novidade do caso é que um novo julgamento vai acontecer no próximo dia 26 deste mês. A família de Wilker clama por justiça. A repórter Jéssica Cruz conversou com o pai da vítima em uma entrevista emocionante. Põe na cena. É praticamente impossível falar da história desse jovem, do Wilker de Jesus Costa, de 28 anos, e não se emocionar, além disso, se indignar. O Wilker, para quem não se lembra, ele transitava com os amigos, ia para uma competição de ciclismo na rodovia ali próximo a Itaporanga, quando foi surpreendido por um veículo e ele perdeu a vida. Isso aconteceu no dia 2 de abril deste ano, de 2023. E já são quase três meses, na verdade, quatro meses. A gente vai conversar aqui com o seu Antônio. O seu Antônio é o pai do Wilker. Está aqui segurando uma foto que mostra justamente o Wilker em uma das suas maiores paixões, o ciclismo. Seu Antônio, ainda é muito difícil falar sobre esse caso, né? É, realmente é. É que a dor de um filho é grande. Para a gente também é muito difícil, imagine para a família. Uma foto muito bonita, que mostra justamente essa paixão, e essa paixão que foi tirada dele. Tiraram mais que a paixão, tiraram a vida de Wilker. A primeira audiência desse caso vai acontecer esse mês, dia 26 de julho. Para quem não se lembra, a gente ir rememorando o fato, né? Um veículo, aparentemente em alta velocidade, segundo as investigações, surpreendeu o Wilker que estava de bicicleta na rodovia. Esse homem, ele vai ser ouvido pela justiça, em audiência. Já foi ouvido pela polícia? Um inquérito foi construído? A família quer justiça? Quer justiça. Eu quero justiça. Muita justiça. Com fé em Deus, os homens da terra, em nome de Jesus, ele vai arquear com esse caso. Eu quero a justiça. Com fé em Deus, em nome de Jesus. Seu Antônio, como é que está o trâmite dessa audiência toda? Essa é a primeira audiência? É a primeira audiência. Vai ser. A primeira. E as outras, aí foi odiada. E a outra, que era sendo dia 28, a juíza não pôde vir. Sim, mas agora vai ser a primeira. Agora vai ser a primeira, vai ter a testemunha, tudo vai ser primeiro com a testemunha, né? Que é com a primeira, com eles, né? E eu acho que com fé em Deus, vai dar justiça. Esse homem, esse réu, ele chegou a ser preso em flagrante porque em seguida ao atropelamento, ele fugiu. Inclusive o corpo do Wilker ficou em cima do veículo. Ele tirou o corpo do jovem de cima do veículo. Segundo testemunhas, esse teria sido o momento em que o jovem bateu a cabeça no asfalto. Isso poderia ter sido decisivo também para a morte do jovem ciclista. Esse homem foi preso em flagrante. Mas ele está em liberdade? Está em liberdade. Está em liberdade. E ademais que ele arrastar o corpo do meu filho em cima do carro, ele levou o celular do meu filho, né? Com ele. Quer dizer, ele devia ter feito o seguinte, ter dado o socorro, né? Que o meu filho ainda estava arquejando, ainda estava vivo, né? Pedindo socorro. E ele não teve coração de fazer isso, né? O celular já foi devolvido? Já foi devolvido, já. Foi devolvido, mesmo dia, foi devolvido. A própria polícia mesmo pegou ele com o celular, na mão, lá. Aí, e ele devolveu. Vocês temem que o réu não compareça a essa audiência? Ah, eu não sei, né? Quem sabe a justiça, né? Eu não sei dizer. Existem informações que ele estaria com medo de comparecer à audiência? Essa foi a informação, inclusive, que nós recebemos. É, eu não sei. Pode sim, né? Pode ser que não, né? Eu não sei, né? Quem sabe vai ser o... Vamos ver o julgamento, como é que vai ficar. Qual é o pedido do senhor à justiça hoje? Justiça. Eu quero justiça, eu quero ir esse homem na cadeia. É. Eu quero ir esse homem na cadeia. Por causa que ele não praticar mais outros crimes com outros pais de família. Que ele, meu filho, deixou um filho de sete anos, faz oito anos. Eu tô cuidando. Tá sendo muito difícil essa vida, né? Difícil. Quando o senhor olha assim pra uma foto como essa, tem outras, inclusive, nós mostramos, e estamos mostrando também aqui nesta reportagem. É, tem outra, tem outra. Toda vez que ele saia pra... Ele tá ali apontando, porque ele tem muitas fotos, mas não se preocupe, viu? E o senhor Antônio, não se preocupe, não, que a gente mostra aqui também essas fotos. Nós temos em nosso arquivo também, a gente vai mostrar aqui. Não, tá, tá. Porque quando ele saia pra pedalar, ele fazia o registro, ele fazia de tudo pra mostrar a todo mundo onde ele tava, o que tava fazendo. Isso, é. Meu filho era boa pessoa demais. Trabalhador, honesto, tá vendo? Ajudou, ajudava muita gente. Ele, com esse negócio desse, esse cristo, ele tirou muitos colegas que viviam nas drogas, arrastou pra essa competição, que são esporte, tá vendo? E graças a Deus eu tenho orgulho dele. Muito orgulho de meu filho, porque eu era um homem trabalhador, todo mundo foi pro enterro dele, pro velório dele, a igreja encheu e eu fiquei muito triste. O senhor Antônio, infelizmente, muitos outros ciclistas morreram, mesmo na situação do seu filho, e a insegurança continua. O pedido também é por uma sociedade mais segura, respeitosa no trânsito? Isso, também, é. Isso aí tem que ter proteção, porque isso aqui, uma competição dessa, é um esporte, e todo esporte tem que ter proteção. Há eles que vivem no meio da pista aí, coitado, fazendo, praticando esporte, é a coisa mais linda do mundo. Mas não são respeitados? Não, não são. Não são, de jeito nenhum. Tem muitos daqueles, caminhoneiros, que querem passar por cima, muitos dos motores que não respeitam, querem passar por cima, mas não é assim, não. Ali é um ser humano, os que estão ali, é um esporte ali, é a coisa mais linda do mundo. Isso aí, eu sei que eu quero justiça. E nós também queremos justiça. Dia 26 de julho, essa audiência está marcada. A primeira, que vai acontecer lá em Itaporanga mesmo. E é o primeiro passo para tudo isso, né? Para tudo isso, com certeza. Obrigada, seu Antônio, boa sorte. Nós vamos acompanhar de perto. Obrigado, minha filha. Obrigado. Meus sentimentos, de novo. Obrigado. Muito obrigado. É uma situação muito delicada, muito triste. Vamos encerrar, então, mostrando de novo o quanto o seu Wilker, esse jovem Wilker, ele era apaixonado pelo ciclismo. Mas, infelizmente, ser ciclista, praticar esse esporte é muito difícil, porque o trânsito ainda não é seguro e o desrespeito acontece muito. É difícil entender as questões jurídicas aqui do nosso Brasil, né? Um homem que foi flagrado, bêbado, preso em flagrante, está até agora em liberdade. É muito complicado, é muito difícil da gente entender. Mas vamos continuar dando toda a atenção merecida a esse caso. Obrigado. Obrigado.